Oi gente, tudo bom? Gente, espero que vocês estejam bem, tá certo? Eu por aqui estou tão animada, eu nunca esperei tanto para chegar uma terça-feira que nem eu esperei essa semana. Gente, hoje chegou o dia de eu montar a minha árvore de Natal! E olha o que está ali também, os meus enfeites de Natal também. Gente, já estou sonhando como é que vai ficar linda a minha sala e eu vou mostrar cada coisinha para vocês, tá certo? A minha árvore, na verdade, ela já está montada porque eu guardei ela montada ano passado para esse ano. Guardei só numa sacolinha, ela já ficou montadinha, mas eu vou colocar algumas coisinhas nela esse ano também, tá certo? E eu vou mostrar para você cada coisinha linda que eu vou colocar na minha árvore. Gente, você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá certo? Espero que você esteja gostando dos meus vídeos. Então vamos lá, gente, vamos ajeitar a minha sala para Natal! Eu vou começar mostrando para vocês os meus papais noéis. Gente, o meu papai noel, eles são rosa e rosa é gold, tá certo? Aqui não tem nada de tradicional, aquele papai noelzinho vermelho. O único papai noelzinho vermelho que tem é essa minha guirlanda, ó, que eu ganhei ela de uma amiga minha e eu amo ela, então não me desfaço dela, tá certo? Ele é o único papai noelzinho vermelho aqui na minha casa. Aí, ó, tem os meus papai noelzinhos pequenos, ó, os que são em pé. Eu amo esse. Ó, os meus bonequinhos de neve, cuida, mãe é gotosa. E olha esse daqui, gente, gente, ele fica descendo pela corda. Vocês vão ver como ele fica lindo. Tem esses daqui também, que eles são em pé. O meu papai noel, meu bonequinho de neve. Tem esse aqui, que é na caixinha. Tem esse aqui, ó, que tem a cestinha. E tem esses aqui, ó, que é os bonequinhos de neve, as reninhas, ó, os papai noéis, as minhas bolinhas, ó, rose gold. E aqui também tem o meu enfeitezinho que eu gosto de colocar em cima da mesa. E aqui está a minha árvore rosa, gente. Deixa eu botar aqui pra focar pra vocês verem. Olha como ela é linda. Deixa eu tirar aqui o jarro pra dar destaque na minha árvore. Olha como ela é linda, gente. Eu sempre quis ter uma árvore branca com rosa. Aí, quando foi ano passado, em uma loja lá na cidade que eu morava, a vendedora montou essa. Vocês nem imaginam, né? Eu fiquei louquinha e já quis trazer ela pra mim, né? E, ó, esse é o segundo ano que eu vou usar ela. Eu não sabia, mas minha mãe disse que mesmo que você usa a mesma árvore do ano passado, você tem que botar algum enfeite novo. Então, eu comprei algumas bolinhas pra colocar nela, tá certo? E vou colocar junto com vocês. Mas agora, vamos arrumar a minha salinha, né? Dar um lugarzinho pra cada um dos meus bebês e dar um lugarzinho pra essa belezura. Eu vou começar colocando a minha árvore ali no cantinho, porque eu vou usar a minha banquetinha mais alta. Aí, eu vou colocar ela ali no cantinho, tá certo? Mas antes disso, né, eu tenho que varrer a sala, né? Porque vai bagunçar um pouquinho ela. Então, eu vou tirar aqui, ó, essas duas banquetinhas, pegar esses enfeites e colocar aqui na mesa. E vou tirar elas pra bater também no tapete e deixar a sala arrumadinha. Porque se eu não arrumar essa sala pra Natal hoje, eu não sossego. Corro o risco de eu até me dormir de noite. Eu tava sonhando com esse dia. Então, vamos fazer tudo rapidinho, né? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então como a minha arvorezinha é linda Aí ó, eu comprei essas bolinhas aqui que elas são rosé gold Porque como tem, mas esse ano é rosa Com rosa mais escuro, com rosa mais rosé gold Aqui ó, ela não tem nenhuma rosé gold Aí eu vou colocar essas bolinhas, tá certo? Deixa eu abrir aqui Distribuindo pela, por toda a árvore Já coloquei essas bolinhas menores Agora eu vou colocar essas daqui ó São maiorzinhas Um pouquinho Se eu achar novamente como é que abre E abre, vai ficar bem cheio esse ano E abre, vai ficar bem cheio esse ano gente esse papai não é ó que ele é penduradinho aí eu gosto sempre de colocar ele em cima um pouquinho da árvore para dar a impressão que ele tá descendo para ir para a árvore aí eu vou colocar ele ali ó na quina da aqui ó na quina da parede tá certo ele fica assim ó a impressão que tá descendo para ir para a árvore eu acho que fica bonitinho eu deixo ele ali agora a gente vamos aqui para mim é o meu rack né eu vou tirar essas coisas para ver qual eu vou deixar realmente tá certo e essa daqui ó vou tirar esses dois porta-retrato acho que eu não vou colocar eles agora vou dar uma limpadinha aqui e aqui pega muita poeira aí eu quero colocar os meus dois bonecos de neve aqui sentadinhos ó um aqui e o outro aqui ó tá vendo e aí eu vou colocar a bandejinha também meio e aí e o meu papai não é também sem caminha aí E aí tá um jeito de levar Charlles sem tato né e papai não ele já reinha E aí Vou colocar um bobezinho aqui E um bobezinho aqui Vou voltar ali pra minha árvore Porque eu vou colocar Esses meus dois molequinhos aqui Ó Tá vendo que eles vão ficar? Não sei se eu colo aqui Esse aqui também E aí? Fiquei em dúvida agora Eu acho que eu vou colocar, né gente? Eu acho que ele tá bonitinho ali também Agora eu vou ajeitar aquelas As minhas maquetinhas que eu tava fazendo de centro Eu vou ajeitar elas ali do ladinho do sofá E vou colocar também algumas coisinhas de Natal Gente, e é claro que o meu cantinho do café Também vai ficar pra Natal, né? Vou tirar essa plaquinha Não vai ficar aqui Vou tirar também isso aqui, ó Vou botar umas cápsulas ali dentro Deixa eu ver mais o que eu vou tirar Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora para o resto da decoração. Eu tenho essas bolinhas aqui, rosas. E tem também esse potinho que eu costumo colocar minhas cápsulas. Aí eu vou fazer todo ano e encho ele com essas bolinhas. Eu acho que fica bem legal. Ó, tá vendo? E escolho um lugar para deixar de enfeite, sim. Agora vamos ver onde é que eu vou pendurar. Se o meu papai não é, né? Eu acho que eu vou pendurar ali perto do cantinho do café. Não, já desisti. Eu vou colocar ele ali embaixo do meu purificadorzinho. E aí... E aí... Agora eu vou tirar. Eu tô com uma dó. Eu não sei se eu tiro ou se eu não tire. A minha... Esse... Esse... Meu arranjo aqui rosa, ó. Mas eu acho que eu não vou tirar. Acho que eu vou colocar esse meu arranjo aqui na cozinha. Já que a cozinha não tá com nenhum enfeite de Natal, né? Vou colocar ele na cozinha. Gente, todo ano eu coloco a minha guirlanda na porta virada para a rua. Porque a outra casa que eu morava tinha muro, né? Só que essa casa que eu moro agora, a porta da rua fica direto para a rua mesmo. Então, eu não vou colocar a minha guirlanda virada para lá. Eu vou colocar ela para o lado de dentro. Aí, agora, eu vou colocar pisca-pisca e bolinhas ali no corrimão da escada. Eu achei que ia ficar bem legal. Então, eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou ver se vai ficar legal colocar essas bolinhas ali penduradas, tá certo? Não sei se vai ficar legal, mas eu vou colocar ali. São três e oito bolinhas. Tchau. 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 aqui ó, com o Feliz Natal descendo né, ele fica embaixo ali ó, do purificadorzinho de ar, que ele solta o cheirinho, aqui ficou o meu sofá né, com a minha mantinha, coloquei meu tapete, e olha como ficou bonitinho também gente, aqui o meu rack, ficou os dois bonequinhos de neve ali, aí eu coloquei o Papai Noel e a Reninha, ali em cima da minha bandejinha, e coloquei os dois bobs do lado, e aqui gente, ficou a minha árvore de Natal, ó, tem um bonequinho de neve ali, aí tem o Papai Noel em cima de um presentinho, e tem o Papai Noelzinho em pé, e aqui é a minha árvore né gente, que vocês viram que eu coloquei algumas bolinhas esse ano, e tem também o Papai Noel aqui ó, descendo pela cordinha, pra vir pra árvore, e olha como ficou legal, pensei que não ia dar certo, mas olha como ficou legal aqui, o pisca-pisca, com algumas bolinhas também, também gostei gente, ó, e também ali ó, o meu, a minha, ai gente esqueci agora o nome, a minha guirlanda, que nem eu disse a vocês, eu ganhei essa guirlanda de uma amiga minha, aí eu coloco ela ali ó, era pra ser por fora, só que eu tô com medo de deixar ela por fora, vou ver se eu deixo ela por fora ou se eu deixo ela aí mesmo, mas por enquanto ela vai ficar aí, aqui eu coloquei também a minha, meu paninho de crochê rosinha de novo, pra combinar com o restante da sala né gente, a Nina já tá ali, olhando a sala, você gostou da sala mamãe? ficou bonita? Ela ama ficar olhando esses negocinhos assim, piscando gente, e a minha arrumação de Natal foi essa, eu tô amando minha casinha de Natal, eu adoro essa época do ano, gosto bastante de deixar minha casa toda arrumadinha, e como vocês já perceberam né, meu Natal por aqui é rosa o Natal da Carla também é rosa gente, não poderia ser diferente, não é isso? espero que vocês tenham gostado da minha arrumação de Natal, das minhas coisinhas rosas, você que ainda não é inscrito no meu canal, gente, vá lá, se inscreva, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar alguma coisa diferente você ser notificado, tá certo? e deixe seu like, isso me ajuda bastante, tchau! tchau!